Primeira Jornada definitiva, gente. Muita gente decide mudar de rota no meio da carreira ou quando ainda está dando os primeiros passos profissionais. E tem quem se dê muito bem com essa decisão. É o caso do Daniel Daya, nosso convidado de hoje da série especial do Primeira Jornada com ex-estudante da ESPM. O Daniel começou a carreira no direito, mas ao ver que o dia a dia da profissão era bem diferente do que esperava, buscou refúgio em outro segmento que o fascinava desde a infância, a área de tecnologia. Na graduação em Sistemas de Informação da ESPM, ele desenvolveu seus primeiros projetos de tecnologia, experiência que mais tarde o levou a fundar com um amigo, a Fester. É uma startup que oferece design por assinatura para empresas como Buzzer, L'Oreal e Descomplica, e que já recebeu um aporte de 8 milhões de reais. Seja bem-vindo ao Primeira Jornada, Daniel. Muito obrigado, Zá. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa ser um conteúdo interessante para todo mundo. Vamos conversar sobre tecnologia, então. Para começo de tudo, você começou fazendo direito e mudou para Sistemas de Informação, né? O que te fez fazer isso? O que você aprendeu nesse processo? Eu acho que a gente escolhe a profissão que a gente tem que seguir muito cedo na vida, né? Assim, eu, como muitas pessoas, achavam que um curso era uma coisa e acaba que na prática ele não é uma coisa que te agrada, né? Não é uma coisa que te inspira. Então, eu fiz direito, eu escolhi fazer direito no terceiro colegial, muito por causa das séries que eu assistia, da visão externa que eu tinha sobre a profissão. Então, comecei a fazer na PUC, fiz dois anos na PUC e não gostei, não gostei do dia a dia, achava que aquilo não era para mim. E eu sempre tive bastante interesse em tecnologia, né? Então, desde pequeno, eu gostava de desbloquear iPhone, já tive blog sobre a Apple, já tive alguns pequenos negócios de tecnologia quando eu era moleque mesmo, assim. E aí, eu busquei um curso que pudesse combinar essa visão de tecnologia, mas que tivesse uma pegada de gestão com marketing. Então, um amigo meu me indicou o sistema de informação na SPM, era um curso que estava começando na época. Gostei bastante da grade, me inscrevi, fiz a faculdade e estamos aí agora, né? Muito legal. E nesse processo dessa mudança, né? Isso é muito importante, Daniel, você falar, porque muita gente acha que essa primeira escolha é a única, permanente, né? E dá para mudar no meio do caminho, né? Dá para a gente pensar em coisas diferentes com o processo. O que você aprendeu nesse processo, nessa mudança do direito para o sistema de informação? Cara, acho que duas coisas. A primeira é que eu acho que as pessoas que vão se inscrever em uma graduação, em uma faculdade, elas precisam buscar ao máximo conhecer como que é o dia a dia daquela profissão, daquela faculdade, né? Não adianta só, putz, meu pai fala que é legal fazer administração, vou fazer administração. Tem que, de fato, buscar informação, buscar conhecimento para ver se é uma coisa que se adequa mesmo aos seus sonhos, aos seus objetivos, né? Sempre há tempo de mudar, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi foi que sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de poder conhecer coisas novas, experimentar coisas novas. Então, é isso. Sempre há tempo de mudar, né? Eu acho que é super importante a gente ter também essa flexibilidade, essa noção que você está trazendo aqui para a gente. E essa coisa do empreendedorismo, como que surgiu na sua carreira? De que forma que a gente fala bastante também da incubadora da SPM aqui? De que forma essa incubadora também te ajudou nesse processo? Eu acho que sempre, desde pequeno, assim, tive uma veia empreendedora, né? Meu avô foi empreendedor, teve comércio, meu pai tem uma empresa de tecnologia há 30 anos, então, sempre fui muito inspirado dentro de casa a ver como é bacana isso, você construir uma coisa do zero, você poder criar algo que outras pessoas vão usar, prestar serviço para outras pessoas. Então, sempre estive muito imerso nesse mundo, né? Desde pequeno, eu tive, não são pequenos negócios, né? Mas pequenos projetos que me mostravam o valor de trabalhar com uma coisa que você ama, de construir uma coisa que você ama. Então, sempre foi muito nessa pegada de infância e adolescência. E a incubadora da SPM foi fundamental, acho que por três coisas, né? A primeira foi aonde eu conheci meu sócio, até hoje, há mais de oito anos, o Vitor, o CEO aqui da Fester. Acho que a incubadora também ofereceu um espaço físico para que a gente pudesse trabalhar e se conectar com outras pessoas, isso foi super importante. E, por fim, várias conexões que vieram a se provar muito valiosas, né? Então, a SPM conectou a gente com muita gente que acabou ajudando e, às vezes, até transformando a nossa trajetória. Essa rede, né? Que é importante no empreendedorismo, né? Você ir construindo cada vez mais. É interessante você ir conhecendo pessoas e ir transformando essa rede. Dentro da faculdade já é muito legal, né? Mas antes de você fundar a Fester, você teve outra empresa, né? De tecnologia que cresceu, mas ela acabou por motivos que fugiam do controle do negócio. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história, o que você aprendeu também nesse processo. Tive duas empresas antes de fundar a Fester, eu baseo com o meu sócio, o Vitor, né? A primeira era um aplicativo que detectava em qual shopping você estava e mostrava na tela do celular as principais ofertas daquele shopping, né? Foi a primeira empresa que a gente abriu ali na incubadora de negócios da SPM. A gente chegou a captar uma pequena rodada de investimento para ser startup, a gente fez um grande projeto piloto nos principais shoppings de São Paulo, mas a gente teve muita dificuldade de ganhar atração porque os shoppings e as lojas acabavam não enxergando aquela como um canal de vendas, um canal para aumentar a receita, né? Eles tiveram muita dificuldade de poder enxergar isso. E se a gente não tem lojas e marcas publicando produtos, é muito difícil você conseguir usuários, né? Então a gente acabou entrando nesse problema do ovo e da galinha, acabando não indo para frente. A segunda empresa que a gente teve, logo depois do Spot Shop, era uma agência de design 100% via WhatsApp. Então a gente percebeu ali em 2017 que os médicos, dentistas, advogados estavam querendo começar a criar Instagram, peça para social media, apresentação, identidade visual. Eles não conheciam nada sobre design, mas eles conheciam muito sobre WhatsApp, porque eles ficavam o dia inteiro no WhatsApp. Então o que a gente fez? A gente montou uma estrutura via WhatsApp em que esse médico, esse advogado mandava uma mensagem, era atendido ali por uma breve triagem, pedia uma peça de design, recebia pelo celular e pagava pelo celular, né? Então deu super certo essa operação, rodou aí durante mais ou menos 3 anos, de 2017 até 2020, a gente faturou alguns milhões, atendeu mais de 8 mil profissionais do Brasil inteiro, só que aí veio a pandemia. E aí é engraçado porque, cara, nosso principal cliente era o médico e o dentista, profissional autônomo, esses caras fecharam as portas dos consultórios, eles pararam de trabalhar e também a gente parou de gerar receita, né? Um dos grandes aprendizados que a gente teve nessa empresa foi nunca escalar uma empresa sem receita recorrente. Isso acaba pegando lá na frente quando a economia mudar e por aí vai. E aí logo depois dessa empresa, a gente pivotou o modelo lá em outubro de 2020, a gente estava quase quebrando assim, e a gente pivotou o modelo para a festa, começou a atender empresas, percebeu ali que tinha um gap de mercado nos times de marketing, não conseguiam produzir todas as peças de design que eles precisavam, e a gente fundou a festa. Essa é só uma parte da história do Daniel Daia. A gente vai para o intervalo rápido e depois ele nos conta como essa crise mostrou para ele o caminho do sucesso. A gente volta já! Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom, a gente voltou agora para a nossa conversa com o Daniel Daia, que estava falando de um momento crítico da vida profissional, cheio de dívidas. Então, foi aí nesse momento crítico que veio também a possibilidade de vocês pensarem num outro caminho, né? Isso é legal também pensar. Mais uma vez, às vezes os caminhos não são em linha reta, mas também podem trazer coisas muito legais, né? Sem sombra de dúvidas, né? O desespero é o fertilizante da criatividade, né? Eu acho que é uma frase assim e para a gente foi muito isso. A gente teve um momento ali de inflexão, a gente precisava pivotar a empresa, a gente precisava continuar de alguma forma, desistir nunca foi uma opção e aí a gente encontrou o modelo da Fester. Então dá, gente. Dá para a gente ir sempre olhar mais para os lados, né? E tentar mudar um pouquinho a nossa trajetória também faz parte, né? E Daniel, conta um pouquinho, além de cofundador da Fester, você também tem a função de CRO, né? Da Fester. Como que é essa função? Como é a sua rotina de trabalho? Conta para a gente, assim, como é o seu dia a dia um pouquinho. Cheio de bola. CRO nada mais é do que a pessoa que cuida de marketing, vendas e geração de receita, né? Então, na minha atuação como CRO, que a sigla significa Chief Revenue Officer, como eu falei, é um nome bonito para gerar receita. Eu lidero o time de marketing de vendas, né? Então, o nosso time de marketing, ele tem uma pessoa gerente, tem alguns analistas de branding, de growth, produtor de conteúdo e designer. Então, é onde a gente educa o mercado e gera a demanda necessária para vender o serviço da Fester. E de outro lado, a gente tem um time de vendas aí com alguns executivos de vendas, algumas representantes comerciais de desenvolvimento de vendas e nosso gerente de vendas. Então, a minha responsabilidade aqui é garantir que no final do mês a gente tenha uma quantidade de receita que a gente provisionou no nosso plano de negócios, né? Então, o meu objetivo aqui como CRO é, de fato, ajudar a crescer a empresa. A gente está vivendo um momento difícil aí na economia, né? Apesar da gente começar a ter sinal de melhora, as empresas, elas estão reduzindo o investimento, elas estão repriorizando as coisas, então não está fácil. E o meu objetivo aí é tentar encontrar um caminho de crescimento dessa incerteza de mercado. E pensando assim na sua formação, né? Você fez sistemas de informação na SPM. Como que isso te ajudou hoje, pensando no seu dia a dia? Como que essa vivência de estudante te ajudou a te tornar quem você é? Legal. Acho que a primeira coisa foram as conexões que eu fiz na faculdade. Muita gente que trabalha em time de marketing, que trabalha em time de geração de receita nas empresas, eu conheci lá pela faculdade. Além do meu sócio, em que embora sejam uns anos mais velhos, eu conheci na incubadora. Eu acho que a faculdade me deu uma base legal sobre marketing, né? Então, consegui aprender ali a essência da coisa. E sobre tecnologia também, né? Então, o curso tem uma base muito forte de desenvolvimento de software. Eu consegui ali aprender o básico, que me permite hoje entender como funciona a construção de um produto de tecnologia. Então, eu diria que foi fundamental aí na minha formação. Muitas coisas que hoje você usa, né? Assim, que você construiu lá na faculdade, mas hoje são coisas que você usa. E assim, pra gente tentar dar um norte pro pessoal que tá ouvindo, que tem interesse na área. Você tem alguma dica que você possa dar pra quem tá começando a carreira? Pra quem tá pensando em começar essa carreira? Legal. Eu acho que uma das principais coisas, assim, que eu aprendi ao longo do tempo foi construa com as pessoas relações genuínas. Não só de amizade, mas profissional. Isso na faculdade, na sua vida inteira. Busque construir com pessoas relações genuínas em que possa haver uma troca e que você possa aprender com essas pessoas e que você seja bem conectado pra que no futuro você possa usar essas conexões pra alavancar o que você tá querendo construir, né? Sempre seja curioso ou curiosa. Então, a curiosidade é uma das principais coisas importantes ali no empreendedorismo, né? Se a pessoa, se vocês quiserem seguir a carreira de empreendedorismo, se a galera que estiver ouvindo, a gente quiser seguir essa carreira. O que é curiosidade? É buscar coisas que você acha interessante e estudar sobre elas, né? Então, acho que as principais empresas brasileiras e globais, as principais startups surgem naturalmente da curiosidade dos fundadores. Então, eu diria que isso é essencial também. Dois pontos bem legais, né? Porque, às vezes, a gente acha que essa curiosidade não vai levar a gente pra muitos lugares, mas ela é essencial, como você falou, né? Essas startups surgem desse ponto, né? De um questionamento, de uma curiosidade, né? Bom, Daniel, eu te agradeço muito pelo papo. Acho que elucidou muitas coisas aqui pra quem tá ouvindo. E é uma área que eu acho que também tem muita possibilidade de crescimento, né? De desenvolvimento. A gente tá num momento positivo pra essa área também. Acho que vai ser bem legal pra quem ouviu esse episódio aqui. Sem sombra de dúvidas. Espero ter conseguido contribuir um pouco aí. Eu sei que a galera que tá começando a carreira, é difícil fazer essas escolhas. É difícil ter um encaminhamento ali de saber, de fato, se o que você tá escolhendo faz sentido. Espero que eu consiga ter ajudado aí nesse papo. O papo de hoje foi bem bacana, né, gente? Tenho certeza que a história do Daniel vai deixar importantes ensinamentos e mostrar como o curso de Sistema de Informação é um caminho interessante pra quem gosta de tecnologia. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais! Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.